Quais são as doenças hídricas? Ou o que são doenças hídricas? Doenças hídricas, estamos a falar de aquelas doenças que nós podemos contrair e que o vetor principal é a água. Ok. Sim, sim. Então, o vetor principal da transmissão das doenças hídricas é a própria água, o nome já diz hídricas. Então, são doenças que nós vamos adquirir, consumindo ou alimentos contaminados ou a própria água contaminada. Alimentos contaminados como, por exemplo, estamos em época chuvosa, há problemas de esgotos, há problemas de enchentes. Então, aquela água vai arrastar em porrezas, vai contaminar os nossos solos, vai contaminar os nossos campos de produção e vou lá comprar a couve que foi contaminada por dejetos que vêm disso, de muito longe, por causa da quarentena da água. Sim.